A paz do Senhor, a fiesta faz a homenagem para a irmã Gleisi, Gleisi. Gleisi. Aleluia. Comprimentos, irmãos, que apareceu. Amém. Este é o dia que o Senhor chegou a desaiar-nos e a alegrar-nos. Amém. 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 A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez em primeira O seu nariz, o seu branco, a sobrancelha, peixes, desce e orelha A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez em primeira Você foi criada, foi ser fora da altura servida A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez em primeira Você é incrível, só precisa ter fé Por isso, o apelido não será ouvido Se ele for um amor da sua, não será perdido Se for um quadrinho de ser um coração Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Diferente de mim Você é especial A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez em primeira A cor dos seus olhos, ele não ensaiou, tudo fez em primeira A cor dos seus olhos, a cor dos seus olhos, ele não ensaiou